E você que está em casa ainda não sabe o que vai fazer no final de semana? Então confira algumas dicas que separamos pra você! Daqui a pouco, terá um tributo especial em memória ao grande cantor Cazuza. O cantor e compositor Luso vai se apresentar no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul, com o show Relax, Luso mais Cazuza. Luso sobe ao palco daqui a pouco às 9 horas da noite. Os ingressos variam de 20 a 40 reais e a classificação é livre. Já no sábado, para garantir boas risadas, Marcelo Cerrado sobe ao palco com um show de humor chamado O Atormentado. O ator fala sobre o momento atual que o país vive com uma visão divertida e crítica. Ele se apresenta às 7 horas da noite no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho. A classificação é de 16 anos e os ingressos custam de 35 a 70 reais. Aí, olha que eu sou meio louco! No meu país, políticos corruptos são presos. Ninguém suja as praias. Não tem ação, por sinal. Os atentimentos de telemarketing são mega eficientes. No domingo, é dia de curtir o show de uma dupla que está fazendo sucesso por todo o Brasil. Com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube e 270 mil seguidores no Facebook, o duo Ana Vitória lança seu primeiro álbum. As meninas vão se apresentar no Teatro Municipal de Santo André, às 6 horas da tarde. E só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor.